Amigos do Esporte de Buzes, estamos aqui com o Thiago, um novo secretário de Esporte da Nação de Buzes, que tem grandes projetos maravilhosos aqui para o nosso esporte brunziano. Você que é um amante do esporte, esperamos todos nós aqui e parabenizamos aqui com que venha o nosso amigo Thiago Costa fazer um trabalho maravilhoso aqui na Nação de Buzes. Thiago, e os projetos? Em primeiro lugar, quero agradecer ao meu convite, dizer para vocês que é um prazer, uma honra muito grande estar aqui hoje assumindo esse cargo de secretário de Esporte. Apesar de não ser um cidadão brunziano, eu me considero como quase brunziano, quando eu vim morar em Cabo Frio. Buzes pertencia a Cabo Frio, então eu posso dizer que já morei em Buzes também, pela questão da emancipação, nos separamos, mas eu sempre continuei visitando o município, nunca deixei de vir aqui. Tenho um carinho especial, não só eu como Cabo Friense, que sou hoje meio Cabo Friense e meio Buzes, mas eu tenho certeza que qualquer pessoa nesse Brasil, inclusive nesse mundo, tem um pedacinho de Buzes, que é uma cidade que tem que se tratar com respeito e seriedade. Agradecer ao convite do doutor André, que hoje estou secretário de uma indicação do deputado federal Romário, meu amigo pessoal, que com acordo político com o doutor André, ele teve essa pasta na mão dele e me indicou porque, segundo ele, sou o cara mais próximo aqui na região e não haveria pessoa melhor para poder assumir esse cargo que foi designado ao deputado. que vai estar ao nosso lado durante essa caminhada da gente junto com a Secretaria de Esporte de Buzes. É porque a Secretaria de Esporte é uma secretaria muito visada, porque a armação de Buzes tem muitos desportistas, Buzes tem diversas modalidades de esporte e tem alguma prioridade, ou são todas tratadas da mesma forma? Eu acho que Buzes, a Secretaria de Esporte de Buzes, é uma das mais importantes. Lógico, a gente tem prioridades na saúde, na educação, na organização da cidade, mas o esporte em si, ele é um complemento. Tanto o esporte no âmbito turístico, quanto no âmbito municipal, na inclusão dessas crianças, dessas pessoas que queiram praticar esporte, tanto na adolescência quanto na terceiridade. A gente tem, assim, conversado bastante, eu estou na fase de aprender o que está acontecendo no meio esportivo dentro da cidade, tenho atendido a todos, independente de bandeira política, eu quero bem para o esporte blusiano, eu não quero porque uma criança de grupo tal vai deixar de estar fora de um projeto. Não, todos vão estar incluídos. Não existe dentro do esporte, dentro da inclusão social, não pode haver discriminação política, nós temos que atender a todos da mesma maneira. A parte política, ela fica na época da eleição. Acabou a eleição, o prefeito eleito ele é prefeito da cidade de Bússio. É uma responsabilidade muito grande que o prefeito te passou, que é uma expectativa também de nós, blusianos, em relação a que somos participantes do esporte, e ter um secretário ativo e participativo dentro do esporte de Bússio. Sabemos que Bússio tem grandes profissionais, Bússio tem grandes capacidades, tem áreas, tem eventos, tem tudo aquilo que pode fazer de Bússio com grandes atletas, com experiências nacionais e internacionais. Bússio é uma cidade que é bastante visada, Bússio é uma cidade que tem grandes atletas que estão sempre nos representando no Brasil e fora do Brasil, dentro do Estado e fora do Estado. Então eu queria saber de você, Thiago, se há um carinho maior para esses atletas que nos representam dentro do nosso município, que é uma marca, que Bússio é uma marca. Bússio é uma marca que hoje, que temos um atleta aqui como o Natetismo, temos no Surfe, temos no Skate, temos no Iatismo, em várias modalidades. Eu gostaria de saber se vai haver um apoio da Prefeitura em relação a esses atletas que nos representam dentro do nosso Estado, fora do nosso Estado e fora do Brasil. Esses atletas, eles têm que ser tratados com carinho especial, realmente, dentro das nossas condições. Às vezes o poder público oferece algumas condições, alguns benefícios que o próprio atleta se sente insatisfeito. Mas nós temos que dividir essa fatiga. Nossa Secretaria hoje, ela tem um orçamento razoável, não é um orçamento de uma Prefeitura rica, nós temos que adequar esse orçamento, buscar parceiros, o que é mais importante ainda. E aquele atleta que tem a parceria, que já tem o seu patrocínio, que já pode, com suas pernas, estar representando a nossa cidade, que nos ajude também, que vão ter o nosso benefício, mas que não exijam muito da gente, para que a gente possa sobrar um pouco desse benefício, para aqueles atletas que estão começando, que não têm condição de ter um patrocínio, como esses atletas têm. Um exemplo que eu tive, é o Bimba, já esteve comigo, um cara maravilhoso, dentro da parte náutica da velha, é o cara que mais leva o nome de buso, nós vamos ter que dar um carinho especial para ele. Mas já é um atleta definido, com patrocínio, mas que vai estar caminhando do nosso lado. Inclusive, estamos estudando com ele, a gente começar já um projeto social de vela, com a equipe do Bimba, para essas crianças que não têm condições, de ter equipamento, equipamento que não é equipamento barato, mas que vão estar junto ali, nessa modalidade náutica, que é a vela do surto. Porque eu, como uma pessoa que sempre acompanha o esporte do oceano, eu vejo, através de outras prefeituras, de outros mandatos, que há uma dificuldade muito grande, em relação aos atletas, e conseguimos, às vezes, um transporte para poder viajar, um transporte para poder ter condições de levar os atletas o suficiente. Porque aqui não temos só o surf, não temos só o futebol, não temos só o skate, não temos só o jiu-jitsu. Eu gostaria de saber se a prefeitura de Luz vai dar sustentação a esses atletas, que muitas das vezes vai sair para competir dentro do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, se vai ter o apoio da prefeitura. Eu já tenho combinado com algumas pessoas, inclusive com o prefeito, pessoas dentro do governo, a gente ter uma prestadora de serviço de transporte, de ônibus e vans, para que a gente possa acolher esses atletas em suas competições. Mas a gente não quer discriminar aquele atleta que está começando, aquele atleta que já está no topo. A gente vai tentar acolher o máximo que a gente puder. Lógico, o poder público, ele nunca, em maneira nenhuma, em nenhum lugar do mundo, vai conseguir atender a 100% da demanda. Vai haver alguns casos que nós vamos ter que deixar de atender um lado, mas para atender um outro lado. E pode ser uma prioridade. O lado de cá pode ficar chateado, triste, mas que as pessoas entendam que não é por culpa do secretário, por algum momento político, por culpa do prefeito. Porque a gente tem que atender a prioridade. A prioridade hoje, qual é? A da minha secretaria. Atender abusos. Os atletas que vão viajar, que com 30 dias de antecedência, me deixe um ofício, quantas pessoas são, qual o local que vai, para que a gente possa analisar. E se caso, por algum motivo, nós não tivermos condição de ceder esse transporte, mas que nós vamos comunicá-lo, pelo menos 15 dias antes da viagem dele. Para não chegar no dia anterior e falar, eu não posso te levar. jamais vamos fazer isso com qualquer atleta que esteja aqui dentro de bolsa. Para que a gente possa tratar todos com carinho e respeito. Tanto aqueles que estão começando, quanto aqueles que já estão disputando na ponta, lá dos bancos nacionais. Isso também. E em relação a esses atletas que nós temos aqui na modalidade do Jiu-Jitsu, que é o Igor, que é um grande atleta, que representa o nosso município, já teve condições de viajar para o Pó do Brasil, teve grandes, grande êxito lá em relação à metade das proféias. Eu gostaria de saber de você, Tiago, de que forma que a Prefeitura pode acolher esses atletas que nos representam no Brasil, fora do Brasil e em outros estados sem ser o Rio de Janeiro. O Igor, mais conhecido como Baixinha, lá da Raza, ele esteve comigo há dois dias anterior e conversou bastante. Gostei muito da pessoa dele, da sinceridade dele. Sei que ele toca um projeto social na Raza, que está bem dentro do esforço dele, sem fim lucrativo nenhum. Nós vamos chegar para próximo do Igor, vamos chegar para próximo de todos os projetos sociais que existem na cidade. Vou visitar a todos. Só estou aguardando o movimento da cidade diminuir um pouco, que hoje o bus, ele é praticamente intransitável, não tem como a gente ficar visitando os bairros por questão do turismo, do trânsito, está um pouco complicado. Estamos estruturando a nossa secretaria para que tenhamos viaturas para isso, pessoas competentes, para que a gente possa dividir em luta. Entende que são capacitados e realmente ajudam a população, a gente pode até não chegar contratando, pagando o salário que seja, mas nós vamos equipar esses projetos, o projeto de luta que vamos equipar com tatame, com kimono, com futebol, com bola, com rede, para que a gente tenha os projetos funcionando, trabalhando, mesmo como falei, mesmo aqueles que são de projetos de pessoas que não recebem benefício nenhum. Se Deus quiser, quem sabe a gente consegue um dia de alguma forma ajudar com benefício, que essas pessoas merecem sim, mas nós não temos portarias, empregos e benefícios para todos, infelizmente não temos. Temos para os coordenadores, para as pessoas que vão estar controlando e o máximo que a gente puder atingir, mas nós vamos reforçar com o material. A gente pretende fazer uma inclusão social. Na segunda-feira passada, estive com o secretário de educação, está uma iniciativa nossa, na próxima segunda, eu não estou falando em data aqui, porque o programa é gravado, ele vai ao vivo, ele vai ao ar, mas que não fique data específica, mas vai haver um acordo entre o secretário de educação, o secretário de esportes e lazer e o secretário de cultura. Por quê? Entendemos que o esporte dentro da vida da criança é um complemento escolar. Nós vamos fazer esse trabalho em conjunto, tanto a cultura quanto a educação, que precisamos dessa rede municipal, e hoje a demanda é 80% é na rede municipal, vão precisar, essas crianças vão trabalhar com nota, com médias, a gente com metas, nós vamos traçar essas metas para que nenhum aluno seja prejudicado e com faltas, eles vão ter um nível de falta. Faltou 20% do trabalho, a gente chama, conversa e vê se vai continuar ou vai para outro setor ou vai trocar de modalidade. Às vezes a gente inclui uma criança num projeto de futebol, mas ela quer jogar vôlei, então nós temos que respeitar o tom dessa criança. E você, André Costa, em relação a... Tiago Costa, André, nosso querido prefeito. Tiago Costa, em relação a futuros projetos, em relação ao esporte de Bozo, eu gostaria de perguntar a você se há intenção ou pretensão da Prefeitura da Armação de Bozo de implantar aqui dentro do nosso município um campo municipal, um estádio. O estádio, o estádio municipal, eu ainda acho que Bozo não comporta um estádio... Porque para a gente fazer um estádio, não adianta fazer um estádio para 5 mil pessoas, tem que fazer um estádio para 15 mil pessoas, para que a gente não gaste no uso de um recurso para daqui a pouco ter que aumentar novamente. Prioridade da gente, inclusive com o prefeito André, nesse governo ainda, se Deus quiser, nós vamos correr atrás de emendas, inclusive com a participação do deputado Romário, é trazer o centro poliesportivo, um ginásio de excelência que possa atender a competições internacionais. E a segunda fase, um centro de treinamento como tem a Ganja Comari em Teresópolis, só vamos anular a parte do hotel, da hospedagem do centro para que os times e seleções que vierem se acolher, se acomodar no nosso município usem a nossa rede de hotelero. Mas vamos fazer dois campos de excelência com sala de musculação, com piscina, com tudo direito. Para isso, precisamos de parceiros. Não dá para fazer com o recurso do município porque temos outras prioridades e vamos ficar espaciosos. Isso não é uma promessa. Isso nós vamos correr atrás. Não quer dizer que isso vai acontecer. Mas vocês podem ter certeza ao cidadão gusiano que vamos estar empenhados na Secretaria de Esporte, junto com o prefeito, junto com o deputado Romário, para que possamos trazer. E se Deus quiser, não vamos ter tanta dificuldade. Como você mesmo disse, você tem razão. Busa é uma marca. É uma marca como BMW, como Mercedes, como Land Rover. É uma marca famosa. E nós temos essa... Temos que explorar essa marca. Temos que vender busos de uma maneira decente para aquele empresário que se adeque ao plano diretor do nosso município, que não abuse da nossa cidade porque vai deixar um legado para a gente. Temos que usar a marca de uma maneira que seja bom para o município, bom para o empresário, principalmente, bom para a população. E a equipe dentro da 70ª? A equipe é boa, a equipe é bem formada. Estamos ainda em formação, ainda definindo alguns nomes, mas já temos lá, como meu subsecretário e gerente, o Gêmeos, o Marco e o Márcio, que são pessoas conhecidas na rede do futebol de Jeribá, moraram aqui um tempo, conhecem também no futebol aqui. Temos o Nilton Santos, que é um cidadão buziano, jogou no Vasco, Flamengo, para fora do país. Está vindo de São Paulo com experiência também em coordenação de crianças, de escolinhas e prefeituras de São Paulo. Temos o Léo, o Léo da rede de futebol, que é um cara capacitado, que vai estar do nosso lado. Eu tenho certeza que a nossa equipe, nós estamos formando uma equipe sem vício político nenhum, voltado para o esporte, voltado para o bem de curso. Muito bem. E também gostaria de saber de você em relação ao calendário esportivo na cidade. O calendário nós ainda não formatamos, não saiu ainda. Estamos terminando agora o calendário da parte náutica, que é um calendário que já segue uma regra de algum tempo. Náutica e Golf está terminando de ser preparado. E agora nós vamos junto com os presidentes de cada clube que vamos visitar um por um, nós vamos juntos fazer esse calendário do futebol, do vôlei, do atletismo. E alguns cada calendário são móveis, são competições que aparecem ao decorrer da nossa gestão, do nosso ano corrente. Nós vamos analisar, ver o que é bom para a busca. Lembrando uma coisa, os grandes eventos vão continuar em Búzios, mas nós vamos começar a fazer algumas exigências. Um grande evento tem que deixar um legado para um evento na cidade. Então o cara pode usar a nossa cidade para fazer um grande evento, mas que depois volte aqui e faça um evento para o cidadão buziano. Muito importante. Estamos aqui com o novo secretário e já estamos voltando.